Oi Morena Oi Morena, Oi Morenaça Oi Morena, Oi Morenaça Quero ver você sorrindo aqui presa nos meus braços Quero ver você sorrindo aqui presa nos meus braços Oi Morena, Oi Morenaça Oi Morena, Oi Morenaça Eu no braço do violão, cantando o passo regaço Eu no braço do violão, cantando o passo regaço Oi Morena, Oi Morenaça Oi Morena, Oi Morenaça A menina vem correndo, me pendura nos meus braços A menina vem correndo, me pendura nos meus braços